Eu estou aqui, Deus, olha para mim, desesperado por mais de Ti. A Tua presença, eu me sustento, a Tua palavra, meu alimento, eu preciso ouvir. A Tua voz dizendo a Ti, a Tua voz dizendo a Ti, a Tua voz dizendo a Ti. A Tua voz dizendo a Ti. A Tua voz dizendo a Ti, a Tua voz dizendo a Ti. A Tua voz dizendo a Ti, a Tua voz dizendo a Ti. A Tua voz dizendo a Ti, a Tua voz dizendo a Ti, a Tua voz dizendo a Ti. A Tua voz dizendo a Ti, a Tua voz dizendo a Ti, a Tua voz dizendo a Ti. A Tua voz dizendo a Ti, a Tua voz dizendo a Ti, a Tua voz dizendo a Ti. A Tua voz dizendo a Ti, a Tua voz dizendo a Ti, a Tua voz dizendo a Ti. A Tua voz dizendo a Ti, 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 a Tua voz dizendo a Ti. Eu sei o que é pesado da vitória te entregar Esse tempo é necessário pra te adoecer E depois tem novidade pra você ver O que eu tenho é vergonha Tua manhã encanece o abraço meu Pois a sua vida curto errei Não é o que eu canto, é pra quem eu canto Eu não sei se dá pra acontecer Mas eu tô aqui no arco de espada aqui É uma batalha sendo travada no mundo espiritual Porque tem gente que quer aqui pensando que esse é só mais de tudo Mas eu só tô aqui no arco de espada aqui no arco de espada Eu tô pegando toda a cadeia que me chuvei no arco de espada Segura, segura, segura Segura, segura Eu tô aqui no arco de espada 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 Minha direita Eu tô aqui no arco de espada Eu fui dirigindo Você vaiünü da vida Eu tô aqui no arco de espada Eu tô aqui no arco de espada Júlia Eu vi gritos. Mas o grito de raiva Ele tem um homem que estava fora Mas ele está todo nervoso Porque ele tenta Ele não pode fazer na seca Mas ele está lá fora Todo nervoso Porque ele tentou matar uma moça Antes que essa moça chegar aqui Deus não me deu o nome Não me entrega isso agora Mas tem aqui uma moça Que ele tentou se matar Eu sei que eu sou nervoso Já está todo nervoso Eu não consegui matar Só que Deus está todo Eu vi o conhaque Ele está errado Estou renovando promessas De pessoas que resolveram parar Eu sei que a missionária Tem o poder de ser onde não De salvar a gente Só da minha primeira Fazer um poupado Você vai ser um poupado Olha Para me achar Para me achar Para mensagem Para mensagem Para dir a gente Deus me ama Não vou Causse Falou Mas E Má A Dizem que é um canto hino de sírio Eu gosto Tudo o que você pediu pra Deus Já está aqui Aleluia! Aleluia! Nesses dias meus que me choram No quarto escondido Deus viu O nosso irmão não sei Que a palavra foi Só se eu vi a um gelé Senhor, eu quero ter que encerrar O Senhor, eu quero ter que encerrar Deus me jantar Quem está afastado, tem que levantar a mão Levanta a mão Não, eu quero ter que levantar a mão No quarto escondido Mas, o que eu vou te falar Tem gente na semana que está com o pelo amado? Não, eu quero ter que levantar a mão Aqui está no quarto escondido Não, eu quero ter que levantar a mão Não, eu quero ter que levantar a mão Olha, toda vez que eu vou falar sobre almas, eu costumo falar sobre isso. Bem baixinho, bem baixinho, bem baixinho. O missionário precisa pegar todo mundo em uma vida, porque eu sei que ela tem um martelo de fogo. Somos todos um corpo, sim ou não? Sim ou não? Sim. Ótimo. Eu vou colocar o Rocha como órgão principal. O Rocha vai ser o coração. Eu sou o dedinho, eu sou o pequenininho. 20 anos, 25 anos de idade é o bagulho. Se eu bater na quina, o Rocha vai sentir sim ou não? Sim ou não? Porque eu faço parte do? O meu relógio sente? Porque ele é acerto? Uau. Então, se você está apontando coisas para alguém e se alguém não sentia melhor...